Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kings. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica quanto aos armamentos, que é algo que eu tenho feito na minha conta, eu não vi ainda ninguém falando sobre isso, que é o quê? Quando a gente vai reciclar os armamentos, a gente tem um grande problema, porque se um armamento, eu vou aqui equipar só pra mostrar pra vocês, se eu tenho, por exemplo, um armamento aqui na formação de arco, né, esse armamento aqui, tá no Romicés, mas eu vou colocar esse outro aqui, então, só pra vocês gravarem, pergaminho norte aqui no sargão que dá defesa e todos os ataques de infantaria. Na hora que eu vou reciclar os meus armamentos, deixa eu ver aqui, armamentos, pergaminho norte, não era esse, era esse aqui, ó, ele não aparece como estando equipado num comandante, mesmo que esteja numa formação secundária de um outro comandante. Então, no início, na hora que eu ia reciclar os armamentos, eu tinha grande dificuldade de saber, esse é um armamento que eu pretendo usar, e daí eu não posso reciclar, porque ele tá indo numa formação secundária, ou é um equipamento que eu vou reciclar. Por quê? Porque nem sempre a formação que você tá naquele momento é a formação que você pretende usar. Por exemplo, eu saio com três marchas de infantaria atualmente, né, principalmente na Arca de Osíris. Por enquanto ainda não funciona na Arca de Osíris, mas no futuro pretende-se ir as formações pra Arca de Osíris também, então já tô pensando em três marchas de infantaria. Eu já consegui duas formações de cunha com bons buffs, essa aqui é o do sargão, que é o meu principal, e a do banhú, que também tá muito boa, né, então já passou pra cunha. Mas pra Zenobia, que vai ser quem vai ficar na guarnição, ainda não tem uma boa formação, ela tá com escalão, por enquanto, que não tá servindo pra nada, mas ela tá armazenando aqui os equipamentos de escalão. Pra eu não reciclar esses armamentos de uma terceira marcha de infantaria que eu pretendo fazer no futuro, o que que eu tô fazendo? Eu tô armazenando esses equipamentos, essa terceira formação de cunha, no meu santo. Assim, na hora que eu vou reciclar esses armamentos, eles aparecem lá como equipados e um comandante, eu sei que são equipamentos úteis que eu pretendo utilizar no futuro. Mesma coisa, por exemplo, pra formação de quadrado oco. Vai que, não tão tem ainda, mas pode ser que no futuro venha alguma infantaria que seja mais defensiva, ou precisa adotar uma posição mais defensiva no campo de batalha. E passa a ser útil uma formação de quadrado oco, mas aí eu reciclei todos os equipamentos de infantaria de quadrado oco. Vale muito a pena você ter todas as suas formações. A gente recebe muito armamento. E reciclar todos eles acaba não valendo tanto a pena assim. Então, eu mantenho, pelo menos pras três principais que eu uso, que é infotaria, arquearia e cavalaria, ter armamentos pra todas as formações. Pra qualquer imprevisto que aconteça, eu poder ter esses armamentos ali, qualquer mudança que aconteçam no jogo futuramente, futuramente eu já estar preparada, não ter que ficar lá dois meses cultivando armamentos pra ter os melhores armamentos pra aquela situação que surgir no futuro. Então, por exemplo, ele já tá aqui armazenando o Cipião, que é um comandante secundário, que não tá valendo os armamentos dele, mas ele tá armazenando a minha formação de quadrado oco, de infantaria. E assim eu tenho feito com todas as formações primárias e secundárias também, pra acabar não jogando fora. Tem aqui linha tripla de cavalaria, tem o linha tripla pra infantaria também, pra arca de Osiris, né, pra quando vier pra arca de Osiris o rale rápido ter uma formação de linha tripla. E assim, quando... Eu não faço isso todo dia, de verificar se todos os armamentos são os melhores, porque senão a gente perde muito tempo. Mas duas vezes por semana, mais ou menos, eu passo revisando os armamentos, vendo o que eu recebi naquela semana e o que vai ficar e o que vai ser reciclado. E na hora que eu vou reciclar, como os principais estão armazenados em algum comandante, fica muito mais fácil pra mim saber, ó, esse aqui vai reciclar, esse aqui vai reciclar, esse aqui vai reciclar. Já pego aqui a seleção, já reciclo tudo e acaba facilitando mais pra frente na hora que você tá reciclando seus armamentos pra poder vir aqui na loja e comprar outros armamentos e ter mais chances ainda de conseguir coisas melhores pros seus comandantes. E aí você tem todas as formações bonitinhas com todos os tipos de armamentos em todas elas bem equipados no futuro, né? Sem ter que ficar se estressando. E uma última coisa que eu também tô fazendo que eu acho bem interessante, né? Talvez pra vocês não seja, mas pra mim é. Que é a questão da coleta. Olha, eu só tenho uma formação de linha tripla de coleta de ouro boa, que é a que tá na Joana, que é quem fica lá no pit da aliança. Então ela tá aqui com 25% de velocidade de coleta de ouro porque ela tá linha tripla e com armamentos. Mas, por exemplo, a minha Matilda, minha Matilda, ela não tá com linha tripla, ela tá com 21% de velocidade de coleta de ouro, mas com uma formação de cunha. porque tá me dando muito mais buff do que se ela tivesse com uma linha tripla crua, né? Por assim dizer. Que é, por exemplo, Sendok. Não, Sendok não tá com linha tripla. Deixa eu pegar aqui um... Sarca. Sarca. Sarca, linha tripla crua, 10% de velocidade. Talvez eu tenha conseguido mais algum. Opa, consegui mais 3% aqui. Então, não tá na cidade pra pegar. Ah, mais 4%. Consegui agora esses armamentos. Que bom, vou conseguir passar mais alguém pra ficar na linha tripla. Então, nem sempre a linha tripla vai ser o melhor custo-benefícios pra farmar ouro. Pro pessoal aí que é T5 que precisa de muito de ouro. Mesmo se eu colocasse, né, esses dois armamentos que chegaram agora aqui pra Sarca, eu conseguiria mais 7% de velocidade de coleta de ouro. 7.6 iria pra 17.6 de coleta de ouro. Aquela formação lá de punha que tá na minha Matilda ainda fica melhor pra coletar ouro. Então, pro pessoal aí que é T5, presta atenção nisso. Que nem sempre a linha tripla vai ser o melhor pra coleta de ouro, mesmo com armamentos. Eu tenho mais dois comandantes, eu armazeno no Elcid. Formações alternativas de coleta de ouro que eu vejo que estão com armamentos legais. A Mulan também armazena velocidade de coleta, ela tá com 22%, já dá pra colocar em mais um comandante de coleta. Essa coleta aqui, deixa eu ver se chegou mais uma coisa. Não chegou? Então, eu também armazeno os equipamentos de coleta pra aumentar aí minha coleta de ouro e eu conseguir mais ouro pro KBK. Obviamente que os seus outros recursos vão estar comprometidos, então, se você coleta todo tipo de recurso na hora de sair de casa, verifica ali e aí é um trabalho a mais. Eu geralmente deixo tudo pra coleta de ouro que é o que eu coleto principal na minha conta principal. Eu deixo comida, pedra, madeira pras contas farms mesmo, que eu tenho uma farm pra cada tipo de recurso. Então, eu deixo pra elas os outros tipos de recurso e a conta principal eu foco o ouro. Mas pra quem tem farm e também tá com paciência pra fazer isso nas farms, vale muito a pena. Esse buff a mais aí na sua coleta ajuda bastante. Bom, gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, é só algumas dicas aí extras que eu não consegui dar naquele outro vídeo lá sobre o que eu tenho feito, algumas técnicas que eu aprendi com a experiência aí nos armamentos. Espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, aquele like aqui embaixo pra ajudar também o canal aí a continuar crescendo e o vídeo chegar a mais pessoas, verificar se vocês ainda estão inscritos no canal e ativar as notificações pra nunca perder nada. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão e até lá.